Música No grande lançamento da Expo Rio Verde a gente recebe ela, a Fabiana Sommer. O que que o Rio Verdense e toda a região, o estado de Goiás pode esperar da Expo Rio Verde? Estamos preparando uma festa brilhante, esse ano o tema da nossa festa é o tempo todo com você. Então nós estaremos a partir de hoje, a partir de agora, o tempo todo com a população de Rio Verde e região. Fabi, conta pra gente quem vai cantar, como que vai ser, tem alguma novidade? Olha, nós temos inúmeras novidades esse ano, começando pela reformulação de toda a nossa parte estrutural. Então quem vier para o parque esse ano vai encontrar uma arquibancada coberta, iluminada, pretes dos dois lados e são 14 shows esse ano. Quem quer comprar o ingresso, o camarote, procura quem, conta pra gente. Pode estar indo lá na nossa loja, que fica localizada no Shopping Rio Verde, Avenida Presidente Vargas, que nós já estamos vendendo. Lembrando que os nossos lotes podem mudar a qualquer momento, então é bom ir antes, se antecipar e comprar pra pagar mais barato. Eu gostaria pra gente finalizar que você deixasse um convite pra todos os nossos telespectadores, nossos seguidores. Convido todo mundo pra, de 4 a 14 de julho, estar vivendo todo o espetáculo da Exposição Agropecuária de 2024, o tempo todo com você.